Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Com a gente aqui ó, tá tudo maravilha. Ó, estamos aqui hoje pra mostrar pra vocês a instalação dos nossos manômetros, como foi falado no vídeo anterior. Eu vou mostrar pra vocês, ainda mostrar aqui o... as peças que vem, né? O sensor. E também a ligação, tá bom? Tudo isso pra que vocês, se vocês comprarem do mesmo, não terem problema. Então vamos lá. Vou aqui já dar uma ligada aqui, cadê o fio? Tá? Ainda vou colocar a chavinha pra ligar, veja que tem iluminação, muito bonito por sinal. Então aqui ó, já está ligada a iluminação. Não tem segredo, gente. Então eu vou pegar aqui o voltímetro primeiro. Aqui nós temos esse fio preto e esse vermelho, positivo e negativo, que é pra iluminação, fazer iluminação. Aqui se vocês notarem aqui, tem duas rosquinhas, o qual tem as porcas que vem no... Pra você poder ligar. Então aqui tem o sinal de mais e um de menos. O que vocês vão fazer? Vão pegar o... Uma saída da caixa, possível. É a pós-chave. Viram a chave, aí já começa a contar aqui. O negativo, vocês podem pegar de qualquer aterramento do carro. Eu já vou pegar direto do aterramento aqui, do negativo, da iluminação. Então esse é da bateria, do voltímetro, que vai marcar aí se o alternador está carregando ou não. Beleza? Então agora vamos aqui pro temperatura. No da temperatura, mesma coisa, a iluminação. Preto, negativo, vermelho e positivo, que dá iluminação, certo? Aqui também tem um positivo e um negativo. Tem um sinal de mais e um sinal de menos. Tá? Que vocês vão ligar também, pós-chave. Pode pegar tudo dessa ligação que vocês trazer pra... Da voltagem, já jogar aqui, ó. Positivo e um negativo, pós-chave. Tá certo? Por que pós-chave? Você vai começar... Ligou o carro, já vai começar... Funcionar o equipamento. Só a iluminação que eu vou deixar separado, porque durante o dia não tem necessidade de estar iluminando. Então eu vou colocar uma chavinha ligada já direto, tá bom? E aqui, tanto no relógio da temperatura como a temperatura do óleo, como eu falei, o negativo, aqui ó, positivo, sinal de mais, e o negativo esse aqui. Aqui vocês vão notar que tem um... É... uma letra S. Pra que esse S? Esse S é o que vai vir... Ligado o fio lá da cebolinha do motor. Tanto da temperatura do óleo, como da temperatura da carcaça do motor lá no caso. Esse fio que sai da cebolinha, que vai ligado aqui, ó. Vai ser o que vai fornecer a leitura pro seu manômetro de temperatura da carcaça, no caso aqui, eu tô colocando da carcaça do motor. E o do óleo que vai sair da cebolinha. Mas ambos são o mesmo sensorzinho, tá vendo, ó? O mesmo sensor, que vai fazer a leitura da temperatura. Beleza? Não tem erro. Positivo, negativo, pós-chave e letra S, o sinal que vai vir da cebolinha lá do adaptador, onde eu vou tá ligando o fio. Inclusive, o fio já tá aqui passado, aqui ó. Já passei o fio, ó, tá? Então, esse fio aqui, sai daqui, vai lá pra trás do motor. Como é que eu passei? Eu segui aqui o chicote do carro, né? Tá tudo original, a Kombi aqui, maravilha. E coloquei um conduíte desses de construção de casa, que é de passa-fio. E consegui passar o conduíte até lá, já chegando no motor. Então tá tudo ligadinho, bonitinho, acompanhando a mesma afiação do motor, o qual eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, não tem segredo, tá? É fazer bem feito, bem isolado. Esse aqui é o da temperatura do óleo, que a ligação é semelhante a esse. Vou mostrar aqui. Então vamos lá. Mesma coisa, tá vendo? O fio da iluminação, um positivo e um negativo pós-chave. E, aliás, positivo e negativo pós-chave. E o fio que vai vir do sinal. E no caso aqui, esse aqui que vai vir da cebolinha, que é a temperatura do óleo, né? E esse aqui, da carcaça do motor. Agora vamos lá atrás, que eu vou mostrar. Como eu falei pra vocês, olha, o fio veio lá pela fiação do carro mesmo, né? Na longarina do carro. Saiu tudo bonitinho, ó. Juntinho com a fiação do carro. Já com o macarrão aqui, o espaguete. Que vai acompanhar. E vai ligar aqui na cebolinha. Na cebolinha aqui, ó. E o outro eu vou achar um jeito de ligar aqui na carcaça, encostar em algum ponto. Pra tirar a temperatura da carcaça. Deixei já até o fio da câmera de ré aqui, que futuramente eu vou instalar, ó. Já tem até aqui, já o fio também passado junto. É... com esse fio aí. Então, pessoal, qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Estamos aqui, um pra ajudar o outro com as suas ideias. Beleza? Se você não é inscrito... Se inscreva. Se inscreva no nosso canal. Dá aquela badalada, mas aquela badalada mesmo. Naquele sino bem grande. De preferência, aquele... Ativa o sininho das notificações. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E deixa aquele like maroto lá pra gente. Valeu? BR na veia. Essa é a Kombi Café com Leite Projeto 2023. A nossa casinha sobre roda. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.